Eu não sei o que pode acontecer, ah, quer ver, Silvinho Rezende, te conheci pelo sapato, não lembro de muitas vezes o mesmo tempo, pelo pé que soltade, ele é limpinho desse jeito, não é igual, 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 você tem assistido Big Brother? Tenho, muito pouco, mas não é muita porcaria de gente pelar. Senta aqui, tudo bom, minha flor? Senta aí, tudo bem? Por que você quer que ele sente no seu corpo? Senta, por que não? Você tá com inveja, quer gostar do seu? Senta aí, você tá louca, com ele, tá louca? Eu não, eu tô fora, você é real. Você tá muito magrinho, eu vou quebrar os seus ossinhos. Não vai quebrar não. Você não tá achando que tá muita gente pelar? Ah, muita inovação de corpo, mostrando exibicionismo total. Mulherada paga peitinho e peitola, é peitão. Isso, em fase de propósito, né, como o Felipe tá falando. Ficam se esnobando, mostrando bundão, carão, peitão, acho estranho isso. Eu não curto muito essas paradas, não. Prefiro assistir o Ratinho. Eu também prefiro. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Adoro ele. Eu tava vendo aquele português, qual é o nome do menino português? O Rodrigo, né, que saiu. É, o que tava lá. Ah, sei, sei, sei. E ele falou que a polêmica girou em torno dele, porque ele tirou a sobrancelha. Ah, que vício. Somos hoje em dia não tiram. Todos homens tiram a sobrancelha. Não é o problema, Tietchan. É o problema de estética. Nossa, inclusive, eu tô precisando fazer a minha, ó. Limpar, desenhar, desculpir. Não, tá bem, né? Não, precisa assim, tá precisando assim. Então, mas se a polêmica de um programa é a sobrancelha, é porque não tem aprofundamento nenhum. É porque a situação tá triste, né? Não tem tema, não tem motivo. Então isso tem que causar alguma coisa. Ou ficar pelada, ou transar. Não falta uma coisa mais cultural no meio, eu não sei, eu acho uma falta de... Eu acho que o que tá faltando mesmo é movimento. Tá precisando de... Só tem nas provas, né? As provas, eu acho que tão faltando as provas, prova do anjo, que a gente tá acostumado a ver pra começar a torcer realmente. Ou foi um erro na escalação do elenco. Eu acho que todo mundo muito parecido. O Boninho assim, é, sabe, dedo podre. Muito gostoso, muita gostosa. Você viu a Monique de hoje ontem? Não, não vi. Ela falando assim, escuta, quem escolheu esse... Porque ela falou que os meninos não estão tão meninos assim. Ela falou. Eu falei assim, escuta, quem escolheu esse elenco masculino? Foi o Boninho? Tão masculino. Bom, eu não vou me despedir nem do Felipe, nem da Andressa, nem da Mano. Daqui a pouco nós estamos aí de novo. Temos a sabatina com o Marquis Moura. Você vem cá. Tá lindo, Marquinha. Não é bronca, não. Ai, que meia. Vem cá, igual mãe, né? Vem cá, um pouquinho. Dá uma olhadinha. Peraí, vamos arrumar ele? Vou pra trás? Isso. Pronto. Deu? Isso, guardou. Então, vamos ver essa imagem, ó. Dá uma olhadinha, ó. Vai, vamos colocar. Ai, meu Deus. É eu? O que será? Não, mestre. Você acha que eu vou fazer pegadinha? Olha o medo. Dá uma olhadinha nessa menina. Eu não vi essa imagem ainda. Você não viu, porque a gente não te mostrou. Você vai ver o que vai acontecer com ela. Jura? Volto rapidinho. Temos transformações com o Silvio hoje? Claro, eu vou te mostrar o vídeo já. Mas ele tem umas dicas bem legais pra você ficar com os cabelos saudáveis, bonitos. Você vai ver. Muito fácil de fazer. Vamos te mostrar o que aconteceu com essa menina aqui, ó. O que essa criatura aprontou, me dizer e corte. Quer ver? Dá uma olhadinha pra atenção. Rodou. Ó. Vocês lembram como era menina? Tristinho. Uma mulher normal. Ela vai estar muito caidinha. Vamos dizer que ela não era tão derrubada. Tava bem, ó. Agora, eu queria que você esquece o seguinte. Isso acontece mesmo nos bastidores dos desfiles? Quer ver? A gente vai mostrando agora e a gente vai comentando. Você acha que existe... Quando a gente chega num bastidor de um desfile, você vê as meninas chegando, você nem acha que é modelo? Nem acha... Não reconhece muitas pessoas. Até mesmo quando a gente encontra celebridades no aeroporto. É verdade. Estatualmente diferente. O quê? Primeiro, a maquiagem, que é tudo. Segundo, que é um design de sobrancelha que levanta bastante. Olha como ela modela a sobrancelha aos poucos. Vai engrossando, vai dando mais vida. Isso faz com que o rosto dela ganhe mais pressão. A maquiagem, perfeita. Afinou o nariz dela. A cor dos olhos que evidenciou. O cabelo, principalmente. Agora chegou no Photoshop. Aí foi no Photoshop. Aí estica o pescoço, diminui o ângulo do rosto, diminui o nariz e aumenta o olho. Diminuiu, aumentou os olhos. Mas às vezes... Ai, gente, isso é estranho. Mas mesmo assim, eu não sei qual é a intenção, é uma fundação de maquiadores, acredito isso, é uma fundação de maquiadores. Na verdade, não precisava nem ter feito o Photoshop, porque só um bom maquiador, um bom cabeleireiro... Já muda totalmente. Já muda literalmente. A gente não tem Photoshop aqui, prova disso é nossa. Mas se encontrar com a gente fora daqui, a gente vai estar igual. Não, o Photoshop é nossos modelos. Não, mas e nem na gente. Nem na gente também. Eu sou assim, óbvio. Porque sabe que a Rede Globo tem uma lente, que é um filtro, né? Tem uma lente e tem aquela famosa plástica de 8 horas, que eu já te falei, inclusive que eu te falei pra você encontrar lá em Paris. Não sei se você buscou. Não, não deu tempo. Que é aquele pretinho maravilhoso, aquele creme que você passa e estica... Você não precisa também. Não, eu não preciso. Fica por 8 horas e elas fazem... A Fernanda Multinegro está usando, inúmeras celebridades estão usando, que dura 8 horas esse creme. É caríssimo, mais de R$ 1.500, o potinho, na época quando eu vi, e dura 8 horas. A maquiagem fica perfeita, você tira tudo que é ruga. Ó, quer ver? Temos um outro vídeo que é esse de corpo todo. Adoro isso daí, muito show de bola. Isso é pra você ver, como você tira uma foto sua na praia e fala, gente, eu tenho celulite, eu tenho isso. Como fulana de tal não tem? Tem sim. Tem. É que na hora eles fazem um tratamento na foto e deixam elas perfeitas, mas a gente é tudo igual. Imagina, quer ver? Você pega cada ângulo de foto e você destrói uma pessoa. Pois é. Ó lá, esse aqui, ó. Olha. Esse é de corpo todinho. Tá meio caidinho, né? Ó, a modelo chegou. Não é aquela modelona. É, mas até a modelona, pelo que eu vejo, também tem retoque. Simples, né? Tem, todas tem, Tátia. Esse é o livro da polêmica do bumbum da... E tira... Tanto que eles esquecem de recolocar o umbigo. Ó lá. Sim, é. A menina normal. Milhares de erros de Photoshop fazem. Agora, olha o que ela já virou. Pronto. Agora... Agora a mudança. Arrumando o nariz, que tava tortinho. Os olhos, escomaçou bem, levantou o ombro. Vai levantar o bumbum. Levanta o peito, que tava caído. Muda o ombro da perna. Bota a batata da perna, levanta. Olha isso. Aí o bumbum não vai mexer? Não acredito. Vai, vai mexer. Vai, acho que vai deixar o final. Tá meio fraquinho o bumbum. Ah, tá. Mudou a cor. Bronzeia, bronzeia. Acerta o bumbum. Ó lá. Olha como ela era. Nossa. E olha como ela ficou. Ficou um cara de barbe. O seu tablet hoje também. Pra quê, gente? Olha isso. Mas não existe essa mulher. Mas essa não é você. O que adianta ter uma foto perfeita sua? Não existe. Essa mulher é fake. Primeiro que o pescoço dela tem que ser aquelas mulheres da África que botam aquela argola pra alongar o pescoço. É aquela mulher girafa. Isso. Na bambolha, se não me falha a memória. Pra ter esse pescoço girafa. Olha a diferença. Repara bem. Ela é muito basiquinha. Ela é normal. Aproveitaram apenas a cor dela e o toque do cabelo, né? Porque de resto poderia ser qualquer mulher. Por que você não faz tudo no computador, então? É. Não é mais fácil? Aproveita a silhueta, Cátia. Demora mais. Ah, mas ela tá com cara de robô já, viu? Olha lá. Ela é simpática, né? Olha lá. Não, falar que a pessoa é simpática é péssimo. É uma feia arrumadinha. Mas ficou um escândalo. Agora, onde está essa mulher? Não existe no dia a dia. Mas você não acha que daqui a um tempo vai acontecer isso? Vai ficar a mulher robô, como a Vilma tava falando aqui do lado? A mulher robô. Vai, vai. Porque a gente não existe uma mulher que não tenha nadinha de celulite. Você tem primeiro. Você tem que ter o ombro com o osso aparecendo. Então você já tá anoréxica. Aqui os ossos todos marcados. Pescoço sempre bem no alto. Você tem que ter uma pele, um rosto esticado que nem bundinha de nenê e olha lá. Os peitos assim, retinho, certinho. Quem tem... Gente, a gravidade... É, já era, não dá. E a gente não tem... A gente tem sempre um maior que o outro? Tem, todo mundo tem. Tem, todo mundo tem. Se a gente dividir o rosto da gente e filmar em partes separadas, ele é completamente diferente. Todos nós temos um lado do rosto menor do que o outro. Isso já é estética. Um lado do seu cabelo fica perfeito, o outro lado você detesta. Todo mundo tem esse problema. Então, gente, não faz sentido, né? Não se preocupa. É. Ah! Preocupe-se com as nossas transformações. É, vamos te passar mais... Aqui não tem Photoshop. Não. São reais. Não tem, não. Não tem. Agora, uma famosa fez um vídeo mostrando... Ficou famosa de tanto que já clicaram ali na internet. Mostrou na internet. Sabe que tem aquelas celebridades que nascem na internet e de repente estouram, né? Depois é... É, bomba. É. Justamente por isso. E fez um clipe justamente sobre as transformações. Vamos ver? Ah, é? Olha lá, olha lá. Vamos ver. Tem, tem muita dessas celebridades que... Vamos ver. Olha, e ela é uma moça bonita. Linda. Lembra a Mona Lisa. Olha só a Mona Lisa, né? Olha lá. Tira o cabelinho arrepiado. Limpa a pele. Vamos arrumar a sobrancelha agora. Vamos arrumar os olhos. Tira a olheira. A olheira. Cansaço dos olhos. Olha lá. Muito legal. Acabam tirando a alcinha. Ela já afinou o pescoço, tá vendo? Ó, afinou o pescoço. Olha. Sobrancelha. Vamos limpar as mãos da pele. Vai. Esse clipe é francês, tá? Canta. Ó, agora... Canta. Olha só. Agora muda a cor. Clareia um pouco a pele. A pele. Exatamente. Vai mexer provavelmente na boca, que tá meio torta. Não, vai mexer nos olhos agora. Olha só. Ah, é nos olhos. Clareou. Não, rebate o olho. Não. Porque diz que a pessoa perfeita é aquela que tem os dois lados iguais. Iguais. Não tem como ser. Pegaram o olho da esquerda e botaram pra direita e a direita pra esquerda. Foi o mesmo olho. E o outro que deve ser perfeito deve ser um chato. Gente, perfeito é uma... Tem que ter defeito. Ninguém é perfeito. Ah, não. Olha lá o queixo, ó. É. E o ângulo do ombro. Quer ver? A cor do pescoço. Tom do pescoço, é. A cor. Olha lá. Ah, tem que ir mexendo nesse lábio superior, já que você tá mexendo em tudo mesmo. A boca tá torta. Só tem que arrumar essa boca dela que ela não tá perfeita ainda não. Não existe essa mulher. Ah, viu? Não falei... Ah, e os dentes? Vai ter que arrumar. O dente de baixo é dentão. Olha lá. Grande. Vai ter que arrumar. Tá clareando. Uma parede. Olha lá. Tudo torto o dente dela. Ela também já mexeu em tudo que a boca também tá torta. Já mexe. O nariz tá torto. Mas eu não tô com o seu sobrancelino, não. Mas não mexe na sobrancelina. Vai mexer. E esse cabelo tá muito escuro demais. Bom, não sei qual é a proposta deles. Olha lá. Já botou. Botou um batom na boca. Olha como cresceu os olhos. Olha lá. O cabelo, olha. O ombre, já fizeram, alisaram, fizeram progressiva. Vou mudar a cor do cabelo, será? Acho que vão, né? Já fez, já clareou, cara. Mas acho que vai mudar mais. Será? Olha lá. Acho que não vão clarear muito não, porque estão amarelando muito a pele. Agora lá. Não combine tanto. Quer ver? As cores que vão colocando do cabelo também? Os olhos, será que vai mudar? A maquiagem. Ah, só. Um tom terra. Olha lá. Passando um corretivo por baixo. Nossa, envelheceu ela. Olha. Você não achou? Eu acho que a gente não precisa mais de você, Silvio. A gente compra esse programa. Ah, é? A tesoura, por favor. Olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo. Nossa. Gente, quem tem um cabelo desse que não cai nenhum filho? Olha lá. Não mexe, tá? Morena. Mas é, tentaram cachear, mas viram que não ficaram legais. Eu acho que ela não vai ficar muito clara não. As ondulações ficam legais. Olha os bucles. Já que é francês, é bucle. É. Olha lá. A pele mais iluminada. Você aprendeu falar francês? Não, não aprendi nada. Só me ensinou o clé. É, só aprendi a fazer leitura corporal. Que isso. Ah, tá. É só ficar de olho no... Olha lá, agora vai ver. O marrom. Não. Essa maquiagem é colina. Não vou mexer no lábio dela, o lábio tá precisando. Olha que bom que esfumaçaram bem os olhos por dentro. E essa esfumaçada levanta tanto o olho da mulher, faz ela ficar com o olhão forte, expressivo. É. Show de bola. Ah, eles estão tirando uns arrepiadinhos do cabelo? Ah, o frizz. O frizz. E estão desfocando um pouco o cabelo pra dar um outro efeito também. Nossa. Muito show. Muito legal. Olha a diferença no antes e depois. Gente, mas ficou maravilhosa. Ah, mas faltou o lábio superior que tá muito... Eu acho que faltou boca. Muito magro. Muito murchinho a boquinha dela. Já vai mexer, vai mexer em tudo. Eu botava um pouco mais de carne nessa boca, um botox nessa boca dela, né? Vou pedir para os meninos colocarem o antes e o depois pra vocês verem. Muito legal. Quando você pegar uma capa de revista, não vai ficar deprimida que você fala... Não, querida. Ela tem a bundinha tão em pé, a minha tá caída. Nossa, perfeita. Olha o peitinho dela. É, tudo só. Eu queria ter esse bumbum, menina, olha isso. É. Mas relaxa, que ela ali é uma revista, não vai ter ninguém. Não, não é real. Tem que ter um lado maior que o outro, um bumbum com um furinho. Tem gente que teve furunco, quando ela é pequena tem um furunco, um bumbum. Furun? Normal mesmo, romântico. Deixa eu ver onde. Fora aqueles que morraram no interior, toda furada. Olha isso. Olha, não é a mesma pessoa, gente. Nossa. Nossa, nossa. Essa aqui é a imagem original, aquela da direita que a gente viu no início. No início, morena. Ela não é feia, é bonita. Não. Mas estava uma expressão, Kátia, muito triste. Estava um ar muito cansada e deixava ela com um ar muito triste. Por quê? Porque estava a pálpebra caída, a olheira que pesava muito o rosto dela. Ah, gente, mas a gente... O cabelo também estava muito cansadão. Agora, olha a onda que criou. Mas peraí, só em novela que você acorda maquiada, nem babou de noite, percebeu? Aquelas acordas, né? Não tem nada disso. Nem acorda com mau hálito. Não. Não acordam descabeladas. Tenteadas. Levanta belíssima, naqueles travesseiros maravilhosos, lindos, naquela colcha. E dormem, que parece... O cabelo está intacto, né? Não, parece uma múmia dormindo, né? Porque ela faz assim, ó. Deve ser horrível dormir com uma pessoa dessa, né? Pode nem fazer assim. Isso não é real, gente. Não é mesmo? Eu vi uma cena, uma vez, que a atriz saiu do banho, belíssima, linda. Foi um dos maiores erros de gravação. E ela saiu belíssima na casa de Petrópolis, que ela estava passando umas férias na novela. Quando sai do banheiro, toda chique... No início mostra a cena dela, ela tomando banho. Quando sai do banheiro, o cabelo perfeito, maravilhoso, um escândalo. Ah, quer ver? Vamos ver, ó. Vamos ver agora, de novo. Tem outro. Dos olhos, daquela rebatida dos olhos, quer ver? Ah, tá. Ó, olhar triste. Olha que esquisito que fica, quer ver? Tá. Você vai pegar um... É o que a gente falou, a gente não tem os dois lados iguais. Você pega esse olho, vira e põe do lado de lá? Põe do lado de lá. Porque nós temos, como você falou, um lado maior que o outro. Mas você consegue isso na maquiagem, viu? Só levantando. Não, você corrige. Corrige na maquiagem, Cátia. Você sabe, bem? Você maquiagem. Olha lá, a testa e o queixo, a gente acaba tendo sempre uma marca em outra, né? É, e tem um pouquinho mais boquinha e tal. E a tinha boca torta. Tem. Pouca boca ela tem. E continuou, você viu que a gente não gostou da boca, né? Eles pecaram e não aumentar os lábios, mas dá um olhar. O nariz tá meio tortinho, era meio torto, ó. Mas acho que na hora que rebate também, olha lá a boca. Olha os dentes. Porque eles mexeram. É. A menina não tinha a boca. Mas, uma vez eu vi uma cirurgião prática falando também na televisão, que não pode ser tudo muito perfeito, porque fica horrível. Pegar as melhores partes das pessoas mais bonitas do mundo, tipo o olho mais lindo, vamos lá, o Richard Gale. Juntou tudo numa pessoa. Ficou horrível a pessoa. É? Você viu isso? Não viu? Não tem um vídeo desse. É. A pessoa fica muito feia, porque ninguém vai ser 100% perfeito. Um lado vai ter que ser maior pra poder... é o contra... é o contrapeso. Mas você falou, enquanto a gente tava mostrando aqui, quando eles estavam mexendo no cabelo, eu falei, ah, vamos ver se vai deixar loiro. Você falou assim, não vai, porque eles colocaram um tom de pele que não permite ficar tão claro. Eu percebi, eu deduzi e acertei. Vou pedir pros meninos colocarem de novo, aí eu volto pra você me dizer por que que tom que a gente pode usar com aquele tom de pele. Eu explico que quais as coisas ficariam legais. É, da onde você tirou isso? Isso é adivinhação. Vamos ver o vídeo. Vamos ver. Vamos ver, ó. Quer ver? Vamos ver. Não, aquela parte que eu te falei. A parte do cabelo. Do cabelo com a pele. Essa parte do cabelo é maravilhosa. Porque vem o que você fala aqui. Olha lá. Quer ver? Vamos mudar o tom da pele. Eles vão amarelando a pele dela, bronzeando, digamos assim. E neste caso, pra esse perfil de público, esse perfil de cliente, não vai ficar legal ela clarear o cabelo também. Vai haver uma... Vai haver... Não vai haver harmonia. Vai ficar meio estranho. É, vai ficar muito monocromático. Pele, cabelo, tudo muito igual. Artificial. Por isso que eu já deduzi no início que eles não iam clarear o cabelo dela. Eles iam talvez fazer uns fios. Olha lá. A hora que fizeram os fios. Não ficou legal com eles totalmente claros. Uns fios bem discretos, como a gente chama ombreia, alguns bem discretinhos. Cacheou os cachos. Fizemos os cachos umas ondas pra dar esse movimento. Pra tirar aquele ar de Mona Lisa que ela estava. E deu aquela leve... Olha lá. Amarelou mais a pele. Deu uma iluminada também, né? Iluminou totalmente. Se ela ficasse muito clara, muito loira, ela ia ficar com cara de anêmica, doente. Aquela história que você fala quando você faz as transformações. Ah, esse visual dessa menina não tá legal porque o cabelo tá amarelo. E puxa mais a pele pro amarelo, né? Isso, exatamente. E os olhos também, a cor dos olhos. Você vê que eles botaram uma cor escura, uns olhos azuis. Se esta moça fizesse o cabelo claro, o olho azul ia morrer. Ela evidenciou os olhos, porque o que eles focaram muito aí, você percebe que foi o Photoshop do rosto, da maquiagem, né? Focou muito a maquiagem dela. E que a maquiagem muda muito mesmo. Muito, a maquiagem é um complemento total de um cabelo, né? De uma obra, na verdade, de uma arte. Agora, você é rápido no pensamento, mas a nossa produção também é. Você falou agora, gostou do... Eu gostei da limpadinha, não sei o que que tava, mas tudo bem. Chupa. Você acabou comigo hoje, acabou comigo. Já zedou a minha ceia hoje. Quer dizer o seguinte... E foi esse programa aí. Você não falou daquele profissional que pegou os olhos mais bonitos, os nariz mais bonitos... Um cirurgião plástico e jogou numa pessoa. Já acharam? O povo é babado lá embaixo, hein? Só que foi feito com famosos. Sim, com famosos. É esse que eu tava falando? É esse que eu tava falando. Então vamos ver, ó. Povo bom da produção. Você acha Brad Pitt bonito? Exatamente. Brad Pitt maravilhoso, mas... Será que o olho do Brad Pitt com... E ele igualzinho dos dois lados, como ele seria, ó. Olha isso. Horrível. Quer ver? Vamos lá? Vai mudar? Ó lá. Ele já tá com os dois lados iguais. Já tá com os dois lados? Este lado aqui, olha como ele ficou estranho. Ó lá. Este é o lado normal dele, certo? Agora, em... Veram? Mas mexeram em mais coisas, gente, porque ele tá sem ruga, sem pé de galinha. Tá sem nada. A largou... Olha como ficou largo essa região aqui do... Olha como ele envelheceu. Aqui são dois lados esquerdos e um lado os dois direitos. Então, rebateu os dois lados direitos e rebateu os dois lados esquerdos. Nossa, ficou horroroso. Feio. Ó, esse... Eu vou ser sincera. Não ficou horroroso porque ele não ficou horroroso de jeito nenhum. Não, ficou feio sim. Olha esse rosto aqui, ficou feio sim. Não ficou não. Ele ficou dito aí, cara. Não ficou feio. Ah, não ficou tão bonito assim, não. Não ficou feio, gente. Agora, a Madonna. Madonna. Vamos ver a Madonna. Ah, a Madonna... Ah, também não ficou feio. Vocês também escolhem só gente bonita? É, mudou muito, mudou, mudou, muito pouco. É, mudou um pouco. Essa aqui tá bem diferente. Essa tá bem diferente. Tá muito mais envelhecida. Essas duas aqui tão mais assim... Aqui é como ela é. E essas duas são as duas modificadas. Então, essa daqui tá um pouco mais envelhecida. Essa daqui, ó, tá estranha. Mas essa aqui ficou legal. Ficou muito magrinha demais. Afinaram muito o queixo dela. Perdeu. Essa região aqui, da região aqui, do rosto. Não, é porque numa rebateu os dois lados direitos e a outra os dois esquerdos. A outra esquerda, eu sei. Mas ela é linda de qualquer jeito. Maravilhosa. Ficou perfeita. Mas até agora não ficou esquisito. Vamos ver, Faustão. Nossa... Gente, ficou esquisito. Esse do meio tá bem estranho. Esse tá muito estranho. Olha isso. Olha como ele seria, viu? Deus do céu. Quadradaço o rosto. O rosto dele é mais corredondo. Olha, ele normal, original, é aquela da direita. Esse aqui. O do meio, rebatido. Gente... Um pedaço de um lado e o braço do outro. O pessoal de casa vai entender. Estão muito estranhos, então. Ele ficou muito... Olha como ficou sem boca. Dois lados direitos e dois esquerdos. Ele ficou parecendo um... Como é o personagem lá do... Então, eu tô prendendo... Ah, como é aquele... Fofão. Fofão, não. Não é fofão. Gente, ficou feio isso, né? Esqueci. Bom, enfim. Mas ele ficou muito estranho. Comeu toda a boca dele. Não ficou legal. Ficou muito feio, meu. Esse aqui, os olhos ficaram estranhos. É. Parece que ele ficou com uma papada gigante que ele já não tem mais. Não tem mais. E a boca não ficou legal. Afundou os dentes. Você vê como é que precisa ter um pouco mais de dente. Os dentes de baixo... Faltou dente nele. É. Ficaram esquisitíssimos, né? Nossa. Agora... Ficou tão curtinho. Chaves, né? É. Outra. Angelina Jolie. Essa acho que vai ficar bonita de qualquer jeito. Não ficou? Nossa. Não. Gente, aqui... Muito estranha ficou. Olha isso. Essa tem bocão. Essa aqui é a boca bonita que eu acho. Tem a boca bonita ela. Ah, mas eu vou te dizer que eu já enjoei dessa boca. Mulherada agora põe tanto preenchimento pra mim ficar todo mundo com a mesma cara. Passou essa fase da beira. Parece mulher robô. Mas ela ficou muito magra e envelhece. Excesso de magreza também envelhece. Mas ficou feia nessa foto. Ficou horrível. Envelheceu horrores. Bocão. E olha o nariz. O nariz achatou totalmente o nariz dela. Ficou muito achatado. Os olhos estão tortos. Ó, tá tudo torto o olho dela. Tá muito estranho. Olha como esse aqui tem uma curvinha mais bonitinha que é o lado correto. Olha lá, olha. Perfeito. Agora ali ficou tudo torto. Mas peraí, você falou daquele cirurgião plástico. Pegou os olhos mais bonitos, o nariz mais bonito, a boca mais bonita. Isso. E montou um personagem. Como seria a pessoa mais perfeita do mundo? Você quer ver? Você já achou? Eu não, porque eu tô aqui. A gente vai te mostrar. E nós vamos levar. O povo tá muito rápido hoje. São ligeiros. Vou mostrar pra você. Ó, não esquece. Daqui a pouco vamos fazer uma torta de calabresa com jurandir. Que vocês vão amar. Mas ó. Eu vou agora já. Vai? Você me conta já. A Silvinho mostrou pra gente como que primeiro, lá do primeiro vídeo a maquiagem pode ajudar mesmo. Ele mostra aqui. A gente viu no vídeo que isso é uma verdade. Claro que a tecnologia ajuda, mas bons profissionais fazem o mesmo efeito. Mas, se a gente pegar os olhos mais bonitos de uma mulher, o nariz mais bonito de uma mulher... A boca da Angelina Jolie. Os olhos do prédio de peito. Como fica? A boca do... De quem você imagina? Não, a gente fez de homem e de mulher. Juntou um pedaço de cada um? Não. Uma versão feminina. Ah, senão vai virar um alien, né? Vai virar uma suruba, pessoa. Os mais bonitos de homem e os de mulher. Vamos ver? E eu acho que não vai ficar bom, não. Vamos ver. Olha lá, olha lá o vídeo. Ah, certo. Esse aí. Então, vamos ver. Os olhos... Da Cherry Cole. Não. Não. Cherry Cole é a massa do rosto. Quem é essa, menina? Não dá pra ler, não. Essa, a Kate Middleton, no nariz. Ah, a Kate Middleton. A boca é Nicole, não sei das quantas. Schroeder, Schneiger. O queixo da... Milene Klaus, não dá pra ler, não. Aquela Nicole é uma cantora chinesa. É. E os olhos... Ah, tá. Essa menina é do Oscar. Rose é alguma coisa assim. Já ganhou o Oscar, essa menina. Os olhos dela. É uma das modelos mais famosas. É, Rose White in the... Ó, mas vejam, o nariz era o mais bonito, o olho, mas juntou, ficou esquisito. Olha só, juntou um pedacinho de cada uma. Olha como seria a pessoa ideal. Vocês acham que esse aqui é o rosto mais bonito? Não. A mulher mais bonita do mundo? Viu que os olhos, os olhos tinham que ser da Rose, né? Então, não ficou legal. O nariz tem que ser da Kate mesmo, porque esse nariz foi feito pra Kate. A Nicole tem que continuar com a boquinha dela, porque se tu... Olha só que louco que é, né? Essa moça ficou com uma cara estranha, ficou com cara de porco, não ficou? Ela ficou com uma cara... É, ficou... Ficou com o nariz de porco. Sabe o que ela ficou? Cara de porco. Nariz do Michael Jackson, agora na vida real. Nariz tá acachatado, o nariz do Michael Jackson. A boca tá parecendo cada boca do Mick Jagger. Ficou estranho, gente. O queixo. Quem tem esse queixo? Esses olhos verdes, tá? Os olhos do Brad Pitt mesmo. Ah, ficou muito estranho. Azul. Agora, pra falar em Brad Pitt, vamos ver o masculino. Vamos ver se pegaram alguma coisa do Brad Pitt. Acho que não, né? Vamos ver. Só pegaram de modelo. Ah, o Zach é pronto. O cabelo tá bonito. O cabelo do Zach tá legal. O Aston Pus, né? Poderia ter mais cabelo. O Aston foi o... A maçã do rosto. A maçã do rosto do Aston. Nariz do judilão. Ah, gente. Nossa, o nariz dele é tão bonito. É verdadeiro. Olha, depois a boca desse Ryan. Ryan Gosling. E o Robert Pattinson. O queixo do Robert Pattinson. Gente, como ele ia ficar... Ficou esquisito, né? Todo torto, torto. Ficou sem olho. O nariz ficou péssimo. Faltou cabelo. Porque se ele tivesse um pouco mais de cabelo, ele teria... Se fosse o cabelo do Robert Pattinson aqui, ficaria melhor. Por quê? Porque o cabelo do Robert Pattinson ia afinar o rosto. Ia levantar mais ele aqui, esse rapaz. Olha, acho que eles deviam ter colocado os olhos do Aston Kusner. Acho que ficaria mais legal. Porque ficaria mais larguinho. Tá muito apagadinho esses olhos. Ai, não gostei desses olhos. O nariz, eu ficaria com o nariz também do Robert. Você gosta do Robert Pattinson? Bonito, ele é lindo. Mas o nariz dele é mais bonito do que este nariz do... Agora, vou te falar. Sabe o que eu acho que com isso a gente tem que levar de lição? Feliz. Outro dia eu tava viajando, tirei uma foto, a menina falou... Ah, era de perfil. Ah, dá pra saber que é seu pelo nariz. O que? Eu falei, claro, o nariz é meu. Agora, imagine. Luciano Huck com um nariz pequenininho. Eu com um nariz de boneca. Ele fica péssimo. E ficar sem boca, Luciano Huck. Então, gente, você tem... Muitas vezes você fala assim... Ah, eu quero fazer uma plástica pra mudar algo que eu não acho que é legal em mim. Nossa. Você muda e fica péssimo. Porque era um traço que você tinha marcante no seu rosto, que você passa a ter uma fisionomia comum. Por isso que tem que procurar excelentes visagistas. Porque eles... Pois é. O médico, o cavaleireiro, o maquiador, o design de sobrancelha, porque ele vai realmente definir o ponto que você pode mexer, o tanto que você deve mexer. Ó, seu nariz é pequenininho. Já pensou você com o nariz grande? Ia ficar horrível. Ia ficar horrível. A minha orelha é grande. A minha já é de hipopota. É, mas a minha orelha é grande e eu gosto. Eu até queria que ela fosse maior um pouco. Pra quê? Porque dizem que quem tem orelha grande vive mais. Já ouvi falar isso lá na minha... É. E eu não tenho pressa. Calma. Dá ouvidos a ele, Senhor. É verdade isso. Eu acredito nesse mito. Mas sabe o que é? É que a orelha continua crescendo pro resto da vida, sabia? É isso. Dizem que quem tem orelha grande vive bastante. Pega ou já volto. Ai, Senhor. Cada coisa que a gente escuta.